O mundo já não é mais o mesmo, eu não sou mais o mesmo, apenas uma casca quebradiça de outrora. O lobo do mar que eu fui jaz enraizado dentro de mim, lambendo as feridas de uma briga que preferia ter perdido. Ninguém acreditou nas histórias que contei no que passei em mares distantes. E hoje, meu maior inimigo é o tempo, essa entidade implacável que não permite meu retorno ao mar. O que temos aqui? Será um sonho de redenção ou um pesadelo torturante. Terei a chance de retornar ao Manticora, mudar as escolhas que fiz. E você, fará as mesmas escolhas que me condenaram. Com mil mandriões de marujos, estamos aqui em mais um unboxing da Casa Nerd. Eu sou o Rafael Sancho e não estou enxergando nada. Preciso meus óculos, só um minuto. Pronto, estamos chegando de um olho já. Então, vamos fazer esse unboxing dos recebidos da conclave, nesse caso, o Sleep Gods, um jogo de campanha que eu estava esperando muito, muito mesmo. Veio também, a expansão de... como é? Night Parade of a Hundred Iokar, The Cursed Throne. Yes! Eu já estou falando até em inglês. Essa expansão traz nove bíblos de campeões, 49 peças de invadeira, um tabuleiro de desafios, que agora você vai preencher o trono para poder ganhar os poderes especiais e tal. É muito bacana. Se você vai achando muito bacana. E ainda estou no clima, no clima! No clima de naufrágio de mar adentro com esse aqui, Relâmpagos. Sim, a gente jogou lá no Diversão Offline e eu aprendi que dava para fugir da ilha sem esperar a tempestade, né? Mas eu não fiz isso. Mas agora, jogando direitinho, a gente vai fazer. Vai fazer. Pode esperar. Pode esperar. Sleep Gods é um monstrão que todo mundo estava esperando. É um jogo de Highland Count. É o mesmo cara que fez a Bov Belou, Niefar. E tem outro aí que eu esqueci. É a idade. E aí a gente vai estar viajando por uma dimensão muito estranha, tentando encontrar os cachorros malditos que continuam latindo, mesmo em outra dimensão, mas encontrar relíquias para poder acordar esses deuses antigos e, em troca, eles vão deixar a gente voltar para casa. Como podem ver, eu voltei para casa. Só não sei como. Não me lembro. E aí, graças a esse jogo eu vou lembrar. Ele é um jogo onde você vai andar por um tabuleiro, que é o Caderno de Aventura. E nesse caderno você vai andando pelos locais e revelando desafios, coisas que você tem que fazer. Essa caixa é pesada caramba. O Wayne não aguenta levantar, mas a produção tá muito boa. A caixa tá resistente. Olha só que belezura atrás. Muito beleza. Então aqui os componentes, conquista, lista de totens. Temos aqui... O que é, rapaz? Preparação para a nova campanha. Temos aqui... mapinha. Ah, isso aqui é o livro de histórias. Quando você vai para um desafio, para alguma coisa, que você tem uma escolha, porque o Ryan faz esse negócio. Você vai... É tipo um livro-jogo. Vai para tal, tal. Se escolher o tal, vai para tal. Se não fizer o tal, vai para catar tal. Guia de início rápido. Começa aqui. Então esse aqui deve ser o cenário introdutório. Explicando as regras. Livro de regras. Esse aqui... Que danada é isso? Ah, é um mapinha onde a gente vai começar. em algum canto aqui. E aí a gente vai pelos cantos, né? E aí a gente vai ter o nosso barquinho aqui. O de ad-bord. Quantos jogadores para a gente ter um... Porque assim, com certeza você não vai acabar o jogo num... Num negócio só, né? Numa partida só. Não sei que você jogue por 11 horas seguidas. Mas... É bem possível que você não jogue numa rodada só. E aqui você vai marcando o que está acontecendo na sua vida. Além de você fazer a exploração, você vai cuidar do seu barco onde você vai poder fazer as ações baseadas nas fichinhas de ações que você tem para gastar. Se você tem uma tripulação baseada na quantidade de jogadores, você vai ter... Vai ter vários tripulantes ou não. Cada jogador vai controlar. Esse aqui é o dinheiro. Esse aqui, ó. As fichas dos personagens que você pode ter. Controlar. Muitos personagens. Marcadores. Relíquias. Fichas de ajuda. E essas são as caixas. Aqui sim que eu acho que eu não posso mexer. Várias coisas que você vai abrindo. Missões utilizadas. Coisas que você vai pegando e utilizando para jogar o jogo. Em algum canto aqui deve estar o barco. Mas eu vou ler o livro de regras antes de abrir uma coisa errada aqui para vocês, né? Então, esse foi Sleeping Gods que a gente vai fazer com certeza material para vocês, tá certo? Mas estamos aqui com essas três novidades da Conclave Editora. Sleep Gods. Relápagos. E The Concertron. The A Hundred Of Your Kind. Bota aí nos comentários o que é que você achou desses jogos. Diz aí quais jogos você quer ver primeiro aqui no canal. E a gente com certeza vai fazer a campanha de pelo menos do Split... Como é? Limp Gods. Limp Gods. Vou voltar ativa para mostrar como foi minhas aventuras em outra dimensão. E você, vem comigo? Vem. Deixa o like. 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 E se inscreve no canal. Vem. 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 Obrigado.